É, porque pessoas sem resistência, sem força, sem resiliência estão sempre sendo empurradas e jogadas pra todo lado e acabam nunca sabendo para onde ir. Oi, pessoal! Hoje eu estou de volta com o quadro de Como Com o Poder, claro, né, que eu amo, que é para falar com vocês sobre um assunto que tem tocado muito o meu coração, que é a resistência. Eu tenho notado, assim, muitas mensagens que eu tenho recebido de como as pessoas têm sofrido no Brasil e sofrido com elas mesmas, assim, pelo meio ambiente que muitos de vocês têm vivido e têm, e têm sentido muita dificuldade em resistir ao mal, resistir ao mal em todos os sentidos. Tem muita gente hoje sofrendo muito em resistir ao mal do seu próprio pensamento, assim, o mal das próprias palavras que você já ouve dentro da sua cabeça. Eu sou incapaz, eu não vou conseguir, olhou aqui de novo, nada vai dar certo, Ah, isso só foi uma ilusão momentânea, na verdade eu não vou conseguir isso. E além dessa opressão interna que muitos de vocês já estão sofrendo, vocês também estão sofrendo uma opressão muito difícil, política e socioeconômica que está acontecendo no Brasil. Então, eu percebo que muitos brasileiros hoje estão tendo muita dificuldade de serem resistentes e serem resilientes a todo esse mal que tem arrancado do coração de muitas pessoas de viver um sonho. E esse sonho não é uma coisa que eu só falo de uma forma egoísta, Ah, você tem que viver o seu sonho. Não é! É porque nós sabemos que cada um de nós fomos criados por Deus para cumprir um propósito, uma missão aqui na Terra. E esse propósito envolve também na nossa vida profissional, emocional, espiritual, etc. Entendeu? Deus traçou uma missão para nós vivermos. Mas, perante tantas dificuldades, eu percebo assim que o brasileiro tem aquela fama de dizer, ah, não desiste nunca. Mas eu acho que isso aí tem mudado. Eu tenho visto muito brasileiro desistindo de muita coisa, porque o desânimo tem afetado muita gente no Brasil. Toda a sua pressão, principalmente política, tem feito muito brasileiro perder esperança no futuro do Brasil e no futuro deles mesmos. Porque quando você pensa que o futuro do Brasil não tem jeito, isso, subsequentemente, quer dizer que você também vai ter que, né, se virar para descobrir uma forma de viver os teus sonhos. Porque as coisas não estão dando certo, né? E por isso que muita gente hoje está abandonando o Brasil, né? Porque eles não veem um futuro, uma esperança para eles como jovens, ou até mesmo famílias que nem são tão mais jovens, estão decididas a mudar. Então, perante todo esse histórico que eu estou contando aqui de vocês, que eu tenho ouvido nas mensagens de vocês, que eu tenho visto em noticiários do Brasil, eu percebo assim um desânimo muito grande. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser resistentes ao mal, porque é a única forma que nós vamos realmente conseguir cumprir os planos de Deus na nossa vida. Talvez você deva ter me ouvindo e estar falando Ah, falar é fácil, né? Vem viver aqui minha vida, né? A minha vida que eu vivo para você conseguir fazer o que você fez, para conseguir viver onde você está, para conseguir juntar o dinheiro que você juntou para ir para a Austrália. Mas eu quero lembrá-los que se você não sabe a minha história, vai aqui nesse vídeo, eu vou colocar aqui o link, para você entender qual foi a minha história. Eu venho de família pobre, pessoas que saíram do Nordeste, do Ceará, e chegaram depois de três, quatro dias viajando em São Paulo. Meus pais semi-analfabetos, meu pai foi zelador, minha mãe era costureira, e eles sofreram muito, muito. Eu venho assim de uma família que tinha sérios problemas também emocionais, além de os problemas financeiros. Então a minha história não deve ser tão diferente da sua. E quando eu cheguei na Austrália, as coisas eram muito, muito mais difíceis do que hoje, tá? Naquela época não existia nem redes sociais, não existia YouTube, não existia... O Google era uma coisa assim que as pessoas nem usavam para pesquisar. O Google, as pessoas nem entendiam ainda direito o que era. Eu estou falando de 1998, tá? E a Austrália nem foi o primeiro país que eu morei. Eu morei no Japão primeiro. E quando eu mudei para o Japão foi em 93. Olha, gente, ali eu sofri. Ali eu sofri muito. Foi o meu primeiro choque cultural. Enfim, o que eu quero te dizer com esses pequenos detalhes que eu falei aqui da minha vida, que são poucos perantes do que eu podia ficar horas falando, é que a sua vida talvez não tenha sido tão diferente da minha. A diferença entre eu e você é que eu resisti ao mal. E quando você resiste ao mal, você cria uma força. Eu vou dar aqui um exemplo bem simples que inclusive eu ouvi esse domingo na minha igreja e me inspirou para fazer esta mensagem aqui para vocês, tá? O pastor disse assim. Quando você vai na academia, você só consegue alcançar músculos se você resiste ao peso, né? Então você vai pegar um peso que é difícil de você carregar, mas você, teimoso, você vai carregar aquele peso, você vai levantar e você vai sentir força. E depois disso você vai ficar dolorido. Na próxima vez que você for na academia, aquele músculo já criou uma forma. Então você já ficou mais forte. Então você vai pegar um peso maior e você vai fazer aquele exercício e você vai criar uma nova força. E aquilo ali ninguém tira de você. Só quem tira de você é você mesmo. Porque se você deixar de ser resistente àquele peso, àquela opressão, você vai sucumbir a ela. E quando você sucumbe a uma opressão, você passa a ser sobrevivente. Você passa a ser jogado pelas circunstâncias. E eu acho que é muito importante eu dividir com vocês como que eu resisti, como que eu fui resiliente e como tantas outras pessoas são. Meu exemplo é muito pequeno, muito, gente. Eu falo meu exemplo assim com humildade, por favor. Porque as coisas que pessoas passaram para estar aqui na Austrália ou para viver vidas, nós sabemos de histórias de celebridades que passaram por coisas incríveis. Ou donos de empresas, empresários muito bem sucedidos que passaram por coisas muito piores do que eu passei. Eu estou contando a minha história porque é ela que eu conheço a fundo. Então eu entendo o que você está passando agora. Porque se você ainda não passou a ser resistente, eu sei como te dizer. Eu tenho autoridade para te dizer que é resistindo, sendo resiliente ao mal, ao mal pessoal da tua mente, ao mal pessoal que te afeta externamente, tanto na sua família como a política do seu país e como também o seu próprio pensamento. Se você não resistir, você vai viver como um sobrevivente. E você vai ser jogado para lá e para cá em sobrevivência. E nós não fomos chamados para ser fracos. Nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. E Ele nos ensinou a ter força, a batalhar, a buscar. Olha o que a palavra de Deus aqui diz. Tiago 1, verso 2. Provas e tentações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Sem duvidar, porque a dúvida vai te jogar de um lado para o outro. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pois tem a mente dividida e é instável, instável no que faz. Aqui mostra exatamente como que a constância, a resiliência, a perseverança, na fé, em acreditar, você vai conseguir resistir ao mal. E você vai conseguir ultrapassar esses problemas e realmente mudar o seu modo de pensar e crer que Deus tem algo melhor para você. Você não precisa sucumbir a toda pressão que vem à sua volta. Gente, eu não estou falando em vão, eu não estou falando sem saber. Eu sei o tamanho da pressão financeira que você vive, porque eu já vivi. Eu sei o tamanho da pressão emocional que você está vivendo dentro da sua casa, com o seu marido, com brigas entre famílias, falta de perdão. Eu vivi isso e hoje eu não vivo mais, porque eu perseverei no meu modo de pensar. Eu resisti ao mal que vinha na minha cabeça e dizia, ele não vai mudar, não adianta perdoar. Não acredite nisso. Você tem que ter uma resistência, uma resiliência, uma perseverança na fé em Deus, que tudo pode ser mudado, que o seu pensamento pode mudar. Que mesmo que aquela pessoa não mude e que você perdoe e ela te atrapalhe de novo, você sabe que ela não tem mais poder sobre você, porque você decidiu resistir ao mal que vem dela, porque você liberou perdão. Outras formas, se nós formos falar também da forma financeira, a realidade é que você não tem o dinheiro hoje, mas se você perseverar, se você perseverar com a sua fé, Deus pode te trazer o impossível. Eu vou colocar o link aqui de um vídeo, que é um testemunho incrível, que está bombando no canal, que é do quadro Vivendo com Poder. Esse testemunho desse casal, que o sonho deles, que Deus tinha plantado no coração deles, era morar no exterior. Eles não tinham nem condições, nem dinheiro, nem sabiam para onde vir. E hoje eles moram aqui, vieram com tudo pago. Enfim, é importante você saber que você precisa vencer a si mesmo. Você precisa vencer primeiro essas batalhas internas na sua cabeça, no seu coração e das vozes, tanto externas como internas, que as pessoas jogam sobre você, dizendo que você não vai conseguir, que você é um fracassado, que você está repetindo todos os seus erros de novo. Você tem que resistir a este mal e voltar e concentrar e ler a palavra de Deus. Vá à igreja os domingos, ore ao Senhor e declara em voz alta, eu sou mais que vencedor, eu vou conquistar os sonhos que eu tenho no meu coração. Eu quero que você repita isso agora comigo, tá? Diga essa frase, os planos de Deus há de se cumprir na minha vida, eu creio em nome de Jesus. Eu só quero o que Deus tem pra mim, eu falo isso direto, eu tenho até o hashtag, eu só quero o que Deus tem pra mim, porque a partir do momento que você decide, eu não vou mais ser jogada de um lado pro outro, fazendo trabalhos que eu não gosto, convivendo com pessoas que me maltratam, eu tenho que resistir a tudo isso, eu vou mudar a minha vida em cada área aos poucos, com a ajuda de Deus, e eu vou resistir ao mal, e eu vou alcançar os objetivos que Deus tem pra minha vida. E você declara constantemente, os planos de Deus na minha vida vão se cumprir, Deus vai me fortalecer e eu não vou sucumbir ao mal. Deus está me fortalecendo e eu não vou mais cair em tentação, talvez em alguma área da sua vida. E quanto mais limpa você viver a sua vida, quanto mais você obedecer aquela voz do Espírito Santo no seu ouvido, mais você vai estar caminhando próximo dos teus sonhos. Às vezes nós temos tanta coisa pra ser limpada, que Deus não tem como te entregar na mão aquele grande sonho que você tanto almeja. Deus vai ter que te libertar de várias coisas primeiro. Tem gente aqui que quer porque é uma bênção de Deus, mas tem um coração orgulhoso. Desculpa, mas Deus não vai dar enquanto esse coração for cheio de orgulho. Orgulho não pertence a Deus. Orgulho e Deus não funcionam. A palavra até diz que são os humildes que herdaram o reino do céu. Boca de fofoca. Essas coisas básicas a gente não deveria nem falar, mas se você tem boca de fofoca, orgulho, vive raivosa, julga todo mundo, quer uma satisfação da vida de todo mundo, se a pessoa tá indo na igreja, se a pessoa não tá, se a pessoa lê a Bíblia, se a pessoa não lê. Se você tem esse jeito de caminhar, Deus ainda precisa te libertar das coisas básicas pra você poder entrar em outro nível com Ele e conseguir ser resistente. Porque se a sua vida tá cheia de porta aberta pro diabo, na fofoca, no orgulho, na falta de perdão, aí você não tá obedecendo a Deus. Não tem como Ele te dar um grande presente, que é começar a pavimentar os caminhos pra você cumprir os planos que Ele tem na sua vida, né? Dos seus sonhos. Então, primeira coisa, resista ao mal. Seja resistente, construa esse músculo da fé constantemente, mesmo nos momentos de atribulações, porque esse, pelo jeito, é a maioria que vocês passam todo dia vivendo no Brasil, é a violência, né? Muita fofoca no Brasil, a cultura da fofoca tem sido muito grande no Brasil por causa das redes sociais. Vocês têm que resistir a esse mal pra vocês não serem influenciados negativamente para o futuro que Deus preparou pra vocês, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar em várias coisas de como você pode começar a resistir ao mal e criar essa força no seu músculo da fé e começar a receber as bênçãos de Deus, porque você tem perseverado ao invés de ter desistido, ao invés de ter sucumbido, tá bom? Eu quero te ver uma pessoa forte, resistente e feliz, porque Deus tá o melhor pra você. Busque o que Deus tem pra você e você realmente vai ter aquela alegria, aquela paz que você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, tá bom? Eu vou deixar aqui no final a playlist de todos os meus vídeos do quadro Vivendo com Poder, onde eu conto as minhas experiências com Deus e falo muito da Palavra de Deus. Também vou deixar aqui o link do canal da minha igreja, que muitos de vocês têm amado. A minha igreja não é a Wilson, a minha igreja se chama C3. E aí vocês podem entrar lá e agora todo domingo eles colocam o culto lá. Então vocês podem assistir os cultos que eu assisto. Muito legal, né? Tá bom, meus amores? Oro por vocês, que Deus abençoe cada um de vocês e que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho